Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Amor, obrigada. 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 Vivo, meu povo, a parede ativo. Vivo, domingada ao Senhor. 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 Vivo, meu povo, a parede ativo. Vivo, domingada ao Senhor. Vivo, domingada ao Senhor. Vivo, a parede ativo. Vivo, a parede ativo. Vivo, domingada ao Senhor. Vivo, domingada ao Senhor. Vivo, domingada ao Senhor. Vivo, domingada ao Senhor. Música